Violaram minha casa, 7 de agosto de 2005. Todos aqueles que vierem a confiar nestas santas palavras e fazer como se deve, como a santa e bela pecadora Igreja Católica vinha mantendo na tradição de vossos avós e de seus pais, jamais o meu inimigo os incomodará para ficarem livres deste que vem me debochando através de línguas estranhas. Este vem confundindo as ovelhas que podiam ouvir-me. Mas este que expulsei de meu reino quer levar a maior parte para ele e está conseguindo. O meu santuário virou salão de música e aplaudidos são por pessoas que não sabem pelo que lhes espera. Porque se soubessem, não fariam nada disso. Violaram minha casa. Mudaram para um sistema em que o próprio demônio esperava que viesse a acontecer, quando chegasse o fim dos tempos, para pegar a maior parte só para ele. Onde estão os meus sacerdotes conservadores? Por que esta tão grande mudança dentro do que me pertence? No teu sono não queres que ninguém te perturbe. O teu coração queres balançar com esta nova filosofia e depois procuras desejar o prazer da carne. Por acaso tu vês o meu corpo dentro do sacrário pulando? Enquanto está fechado o sacrário, ali estou em silêncio. E quando o tiras para fora, ele é apresentado ao povo dentro de minha igreja em ritmo que me escandaliza. Por que não pegas o teu coração? Arranca ele de dentro de ti e mostra-o aos outros, pulando com ele na mão. Filhos ingratos, todos vocês estão cegos, surdos e mudos para mim. Mas para o meu adversário, vocês fazem a vontade dele. Este novamente me pediu para balançar a minha casa. Só deixei para se cumprirem as palavras dos profetas. Mas não é com isto que irei deixar por longos anos, pois tudo tem um limite. E este chegou. As mãos que pegarem no cibório para fazer o que não devia, este passará a ser chamado de traidor. Porque o mesmo fizeram comigo a caminho do calvário. Todos gritavam e me empurravam. Não houve nenhum tipo de respeito para comigo, mas só escândalo. E para me desonrar, tiraram as minhas vestes. Tudo eu permiti. Mas agora, não vou deixar que mudem o meu pequeno rebanho. Esses que me honram, já estão reunidos fora da maior parte da minha santa e bela pecadora igreja católica. A qual me vem dando respeito por poucos que vêm me ouvindo. Esses, sim, têm olhos e conseguem me enxergar. E ouvidos, e conseguem me ouvir. Depois que leram o livro, a palavra viva de Deus, viram os erros tão grandes que a maior parte dos bispos e sacerdotes vêm cometendo. Se alguém disser que vocês, meus filhos, são um bando de loucos, não liguem. E por causa de meu santo nome, também serão escandalizados. Mas tudo faz parte da profecia que antes de minha vinda gloriosa, deveria ser assim. Jesus Jesus Obrigado.